A nossa Feira das Nações! Foi braba! É, foi muito top! Foi sensacional! Soca só as reportagens que nós fizemos durante a feira. E queremos saber o que você está achando desta feira da arrumação, da comida, de tudo. Os barracos estão ótimos, a frequência está ótima, o Senhor está abençoando, o nosso pastor está bombando como menino propaganda e vocês estão maravilhosamente bem. Obrigada. O que você achou? Estou achando bem interessante, comida boa, farta, de origem variada, tudo saboroso. Eu provei da portuguesa, provei da brasileira, achei tudo muito bom. E os doces também, todos muito bons. Obrigada. Obrigado. Estamos presenciando uma venda, cara. Olha só que momento importante. O patrão ficou maluco, agora está na promoção. E eu gostaria de saber o que vocês estão achando sobre a feira, vocês já comeram, já passaram por aí? O que eu estou achando é que está sendo bacana, está sendo muito contagiante. É uma honra até estar aqui, participar desse evento. Eu estou super satisfeito. Ah, que bom. E você? Estou achando magnífico. Então, pastor. Aqui com o pastor, a gente está querendo saber se o senhor está gostando da feira. Bom, eu gostei de tudo até agora. A única coisa que eu gostei é que eu não consegui comer todas as coisas. Ainda está faltando aí o churrasco, está faltando hambúrguer, está faltando crepe. Eu ainda não fumei nada disso. Não tenho tempo de espaço aqui para colocar tudo para dentro. Mas eu vou conseguir comer tudo até agora. Mas a feira está animada, muita gente de fora, o pessoal está trabalhando. O problema é que tem um povo que vem para cá de camisa do Flamengo, mas a gente pode lutar contra isso. E olha, não pode. Então, pastor, como o senhor se sente comendo, sendo pego em flagra, comendo bolo? Me sinto muito bem. Eu acho que a gente está bem. Eu acho que o dia está legal. Eu acho que vai valer a pena. E eu acho que é isso aí. Como estava sendo a expectativa para esse grande momento que é a feira? Muitas vendas. Vendendo muito, tudo por uma boa causa. Fala você, mãe. Obrigada, tá? Um beijo. O que significou a feira para você? Não sei dizer. Uma coisa muito especial para mim é cada... O que você está achando da feira? Se ela superou as suas expectativas? Compensador porque tudo que nós fizemos, estamos fazendo, é para o nosso Deus. Para que vidas sejam alcançadas e todas tenham o mesmo privilégio que nós temos de sermos salvos, né? Por Jesus. E superou por quê? Porque tem muita gente hoje encheu. E essa chuva que está caindo agora é para selar o dia com as bênçãos de Deus. Muito bom. Viu? Gostei demais. Arranca do 12, 139, 136. Liga, você veio na feira? Óbvio que eu vim na feira, cara. A feira estava maravilhosa. A feira foi supimpa. Cara, a feira foi demais. Foi sensacional. E você? Veio na feira? Não, cara. Eu não pude vir na feira. Minha mãe não deixou. Fiquei de castigo. Cara, mas não vim da triste, não. É, cara. Vai ter festa na roça dia 14 de julho aqui na igreja a partir das 10 horas da manhã. Essa eu venho. Vocês também não percam. A quarta igreja diverte. Festa na roça faz bem a saúde. Estamos aqui com... Boa noite. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Ela sumiu. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.